O que é que o PT era uma organização criminosa, o PT foi criado para ser a nave-mãe, o PT era a nave-mãe, então o PT era uma organização criminosa e o Lula, como era a pessoa mais famosa da organização criminosa, era o chefe. Portanto, tudo que o Lula fez no governo foi para roubar. Então, o Lula voltar em 2018, eu fico pensando, para que esse golpe então? Porque se eu voltar em 2018, eu vou voltar mais forte, eu vou voltar mais sabido, eu vou pegar 100 bilhões da nossa reserva, eu vou pegar 300 bilhões do compulsório, porque veja, eu estou apanhando que nem cachorro vira lata, bicho. Se eu for candidato, eu serei candidato para ganhar, se Deus quiser, com a ajuda do povo baiano, você sabe que aqui, você dá 10 reais para o pobre, vira um consumidor. Então, é preciso apenas a gente saber lidar corretamente com o povo.